Oi, eu sou a Sara. Oi, eu sou o Vilma. Bem-vindos ao canal Sara Menezes. Sejam muito bem-vindos, meu querido. Mas antes, me sigam no Instagram, arroba, saradejesusmenezes. E a brincadeira hoje? A brincadeira hoje, vai lá. A brincadeira hoje, a produção armou com a gente. Essa produção vai me pagar. A produção foi, como vocês estão vendo aqui. Temos algumas bebidas? E uma, é o que vocês estão vendo aí. Eu sei o que é, ela sabe, ela sabe. A produção inventou isso com a gente. Que coisa má, a produção. E depois desse vídeo, ela vai pagar. Mas a produção tem uma, tem coisas boas? Por quê? Tem coisas boas, são coisas boas. E sabe, uma coisa boa. Estou passando, que a produção passou pra gente. E a produção? Uma dessas é pimenta, e agora o jogo aqui é o quê? É simplesmente a gente torcer pra não pegar pimenta. Exatamente. A brincadeira é essa. Só vocês, e a produção que sabe onde está a pimenta? É que sabe onde está o copo com a pimenta. E o resto é mais que... Deixa eu falar que a produção é de rapazinho. Não, se você levantar, você fica onde está o copo com a pimenta. Não, eu vou começar bem rapidinho aqui. Fiqueta com a produção. Fiqueta. Ai, eu quero destrabar pra se levantar pra a produção. É porque eu não gosto de pimenta. Eu não tenho pavô com a pimenta. Quando eu toco um pouco de pimenta na minha língua, parece que dá um negócio na garganta. Lógico, é todo mundo. Mas... Você importa de pimenta, Sara? Eu odeio. Mas eu vou aqui fazer aqui... O quê? Um telefone aqui. Nossa! Pessoal, o papai está querendo enrolar a gente. Está perto. Não. Vamos começar logo. Vamos começar para ele não enrolar. É. Sara, eu falei o canudinho. Olha, pera atenção. Porque se topar no canudinho, não pode desistir mais. Se topar no canudinho, você topou. Então, já tem que tomar tudo. Mas eu não... Produção, como é isso? Não, não. Não, não. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, pera aí. Eu estou explicando, pessoal. Produção, ela topou nos canudinhos. Não, não. Pai, calma. Não, não. Não, eu vou explicar. Eu vou começar. Eu não vou brincar, mãe. Não, não. Sara, se acalme. Parou. Estou de gato. Então, vai. Vai, Sara, escolhe. Produção, olha. Estou de olho, viu? Você perdeu o jeito, produção. Está querendo ir. Está piagetando, pessoal. Está produção, hein? Vai lá, Sara, escolhe. Bom, como a produção está meio olhando bem assim, com a carinha rindo, né? Você está dando dica para a Sara. Não fale, não. Não, ele não está dando dica. Ele está querendo que eu pegue a bebida ruim. Ah, tá. Mas eu não vou pegar a bebida ruim. Então, eu vou começar com o último canudo. O último. Esse de cá ou esse de lá? Esse de cá. Esse daqui. Nem certeza. Por que ele é o último? O último de cá. O último. Produção, o último canudo é o último a ser tomado. Ela vai começar pelo primeiro. Não existe pelo último. É pelo primeiro. Mas a gente tem quem vai escolher, né? Vai, vai, Sara. Então, pode parar. A produção tem que abaixar, né? É, eu escolhi o isso. A produção tem que abaixar. Foi, produção. Oi? Oi. Vai lá. Eu acho que eu não vou pegar a pimenta. Vai pegar a pimenta. É pimenta. Pegou. É pimenta, Sara? Não é pimenta. Não, você vai no mal? Não. É o que? Eu vou levantar. É o que? É suco de morango. Suquinho de morango. Agora soube. E o caidinho, né? É. Não, deixa aí que eu vou experimentar isso aí. Não. Não pode. Posso, produção? Não. Produção, produção, pare. Então, vamos lá, porque eu não quero beber pimenta. É bebê que chama tomar. Tomar, bebê. Bebê, tu bebe, nós bebemos. Bebê, bebê. Pega logo essa pimenta. É esse aqui. Eita. É a pimenta. Desceu o fogo? Sim. Desceu, produção? Será que é a pimenta? Desceu, produção? Desceu. 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 Mas você sabe que desceu. Porque a produção falou assim. Pimenta, pimenta, pimenta. Você tá de coitinho com essa protetora. Você também. Eu tô que eu. Eu só falei. Você ganha no protetor de todos. Eu só falei. Produção, desceu o canudo pra beber o líquido. Será que tá contra mim, produção? É. Vamos lá, vamos lá. Eu não. Pimenta, pimenta. Eu não fiz nada. Não, é pimenta? Não. Não, é pimenta. É uma bebida que eu não sei o que. Eu gosto bom, mas não sei dizer o que fruta é. Não sabe dizer? Maracujá. 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 Maracujá, né? Mas quer dizer, tem chance, né? De eu tomar pimenta. E aí, pessoal? Qual que é o lúdinho? Esse eu não posso nem encostar. Não, não é isso aí, gente. Eu tô botando. Um, dois, três. Bem longe. Pra ele não ser que eu topei. Tô de olho com vocês aí, viu? Eu vou... Ai, meu Deus. Que medo de produção. Esse é o que dizem cada coisa, né? Eu vou fazer como sabe. Eu vou no primeiro. No último. É. No último ou no primeiro? Tá bom. No terceiro. No terceiro. Foi um, dois. Vou no terceiro, pessoal. Tomara que seja pimenta. Tomara que seja pimenta. Esse papo pode sair por mim. Eu acho que é pimenta. Meu Deus do céu. Tem água? Produção. Tem água aí? Tem água, produção? Eu acho que é pimenta. Meu Deus. Eu acho. Pimenta vai com a minha cabeça. Não é pimenta, não. Ah, eu achei que era pimenta. É, é. É Guaraná. Ah, eu acho que é Guaraná. Me livrei de glória. Isso tá cheirando. Isso tá cheirando agora. Não tá cheirando nada. Arrumação. Não tá cheirando armação nada. Agora é Sara, é Sara, produção? Sara, de novo. Vai, Sara. Depois de Sara. É, eu não sei, meu pai. Vai escolher o qual, Sara. Cadê a área? Produção, não bota água aqui. A produção vai pegar. Vai lá, produção. Pegar, vai. Pronto. Ai, não foda. Sara, cuidado. Tem certeza aqui. No segundo, né? Porque ele, né? O negócio de primeiro, segundo, terceiro. Você vai no qual? Eu vou no segundo. No qual? Nesse. Nesse. No top, porque se topar, tem que topar. É, eu vou nesse. Se for pimenta. Se for pimenta, produção pegar, ou eu vou lá beber água. Ou eu lavo minha boca. Rapaz, eu tô desconfiado da produção. Ela tá com armação pra cima de mim. Se for beber da rua, eu pego quando tá aqui, põe no Guaraná, Diego. Vai, Sara. Eu vou dobrar. Eita. Só sai com a sua pulsada. Nesse. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Pode trocar? Não, pode não. Ela topou. Já topou. Abaixou? É tudo ornado, produção. Abaixou, produção. Produção, foi? Foi. Foi, produção? Veja aí, porque senão esse canudo não vai baixar direito. E ela não vai tomar. Ela não vai tomar. Isso é combinação entre você e ela. É. Você então armando aí esse canudo. Não tá descendo até embaixo. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Por que que armação? Porque você é aluno do canal. Você vai ouvir daqui a pouco. Você vai saber que você tá de coitinho com eles. Se foi vocês que contrataram a produção, por que que eu ia falar esse negócio de coitinho? Mas ele tá de armação com você, Sara. Eu tô desconfiado. Eu tô desconfiado dele. E aí, pessoal? E aí, pessoal? E aí, você tá de armação com ele? Só que essa profissão, quando foi que você arruma essa equipe incompetente pra fazer isso? Você tinha que contratou, meu filho. Bom, se não tá bom, pessoal. Não vai deixar mais no vídeo. Se eu não pegar a pimenta e beber a pimenta, você vai parar de reclamar? Oxi. Esse é chato. Tá reclamando? Pura. Se não for pimenta, essa profissão armada... É pimenta, é? Não, é pimenta. Não é pimenta. Não é pimenta. Não, não é pimenta. Não, é pimenta. É suco de uva. Suco de uva. Eita. Vocês arrumaram pra mim, papai? Não arrumou não. Produção. Olha, você pode reclamar carmelho. Mas eu tô ficando estressada. Bebe logo. E agora, papai, o que foi? Tá tudo com dúvida. Eu vou cair fora daqui. Eu não vou terminar essa brincadeira. Porque já foi errado com a minha vida. Vocês já me complicaram. Por isso eu não vou. Não. Vai, papai. Eu vou sair por aqui que eu não quero passar por essa produção. Se não fosse bagaçar ela aqui todinha agora. Vai, cara. Ele contratou a produção pra ficar errado, mano. Eu contratei. A produção tá acabando de rir ali com o papai. Vai, papai. Vai lá. Quer dizer que eu tenho que tomar pimenta. Tem. Já desceu? Desceu, por exemplo. Desceu. Alcançou o líquido. Quer bem ver? Cadê a água? Não tem água aqui, não. Pega uma água aí, eu tô vendo. Deixa de ser incompetente. Fala, você recorre mais. Cadê a água? Pega a produção. A produção anda, pagou tudo. É pimenta de verdade. Que loucura. Socorro, a minha lá de pimenta. Essa vai tomar brilhante. Sara, a produção furou a pimenta de verdade e foi. Eita, que... Corre, produção. Tá bom. Tá bom, querida. Você me faz alguma pimenta, rapaz. Eita. Beba um pouco do refri, né? Eu não tomei pimenta. O pai de Sara. Se você faz, né? Não tomei pimenta. Foi ele que contratou a produção. Chega a saia lá nos olhos. Ô, bichinho. Vai pra aqui, vai pra aqui. É tudo de pimenta. O estúdio todo. É isso aí, pessoal. Não tomei pimenta. Pessoal, deixe muito like nesse vídeo hoje pra consolar o papai. Agora ninguém mais pode beber essa garrafa. Vocês tão vendo? Se vocês não deixarem live o pessoal, o papai vai ficar triste. O sofrimento dele será se trivão. Deixe live. Deixe, deixe, deixe. Ele gosta... Vocês armaram. Vocês armaram pra mim. Armaram. Eu tenho certeza. Foi a produção. Eu tenho certeza. O Sarah é o que esses bancos é banjo de incompetência. Foi ele que contratou a produção e agora fica retomando. Beijo. Fique com Deus. Esse foi o vídeo. Esperamos que vocês gostem. Se gostou, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Compartilha aí pra deixar o papai mais feliz um pouquinho. Beba, acabou, beba. Tchau. Tá aí, eu ligado ele. Tchau.